Olá pessoal, aqui é a Ana Maria do canal Dia a Dia na Escola e hoje vou fazer um vídeo sobre secretaria, função da secretária. Você que é secretária, você que é diretor de escola, vice-diretor, vai gostar desse vídeo. Aliás, você que é pai também, né? Porque afinal de contas você chega lá na escola, quer falar com a secretária e muitas vezes não tem ninguém pra te atender. Vou te explicar o porquê, o que você tem que fazer. Mas antes eu vou pedir pra você inscrever no canal, clica aqui na palavrinha inscrever, já clica no sininho do lado, porque o YouTube entende que você gostou desse vídeo e vai divulgar pra todo mundo. Dá o seu like, que é uma bobeira pra você, mas pra mim é excelente, porque assim o YouTube entende que tá todo mundo querendo ver esse vídeo. Então me ajuda, eu ajudo você, a gente troca figurinha e dá tudo certo, tá bom? Vou rodar a vinheta e já venho falar com você que é da secretaria. Eu recebi uma pergunta que eu achei estranho a princípio, mas eu acho que isso aqui não é tão assim difícil de acontecer por aí não. Olha só o que que me perguntaram. Na minha escola, os serviços de secretaria são todos divididos por ATB. Então se falou ATB, eu já sei que é escola pública, né? Por exemplo, se a pessoa chega no vespertino querendo uma declaração, ela não pega, pois quem faz é apenas a ATB do matutino. Se vai de manhã fazer uma matrícula, tem que voltar de tarde, pois é o ATB da tarde que faz a matrícula. Ou seja, cada um faz apenas uma coisa. Não concordo com isso, comente sobre o funcionamento da secretaria escolar. Gente, é lógico que não concorda, isso é um grande absurdo, isso não pode acontecer. Imagina um pai ou um responsável, mora assim 20, 30 quilômetros da escola, precisa de uma declaração. Aí ele vai lá na escola de manhã, 9 horas da manhã, muitas vezes pega um ônibus, 6 horas da manhã, chega na escola às 7, tudo bem. Aí ele chega lá, olha, ah, eu não posso fazer a declaração. Só quem faz é o ATB, o secretário, que entra uma hora da tarde. Ele vai ficar a manhã inteira fazendo o quê? Pra pegar um papel, uma declaração. Então, gente, isso não pode acontecer. Atenção, diretores de escola. Você que tem escola, você que é diretor de escola, escola particular, isso não acontece. Escola pública eu tô descobrindo agora, porque isso aqui pra mim é um absurdo. Você que é diretor de escola pública tem por obrigação reunir os ATBs, reunir o pessoal da secretaria e falar o seguinte, olha, todo mundo tem que fazer tudo de manhã, todo mundo tem que fazer tudo à tarde. Todo mundo tem que dar declaração, fazer histórico, arrumar documentação dos alunos, organizar pasta de aluno, organizar frequência, organizar o boletim. Todo mundo tem que fazer tudo, gente. Não existe uma pessoa vir na escola, morando longe ou perto, seja o que for, a não só do outro período que faz. Isso não pode acontecer, inclusive, dá uma olhadinha no regimento da sua escola, que lá no regimento tem funções da secretária. O que que o ATB, o secretário, tem que fazer, tá tudo descrito lá. Ele tem que fazer histórico, ele tem que fazer declaração, ele tem que fazer passo de aluno, ele tem que organizar tudo. Funções do diretor, reunir o funcionalismo pra orientar quais são as suas funções, determinar funções pros funcionários. Então, quem fala, ó, você faz, até pode, gente, dividir, você faz histórico e você faz declaração. Mas isso, se de manhã tiver dois ATBs e se à tarde também tiver dois, aí eles podem até dividir o serviço entre eles. Outra coisa importante, se um deles entra de férias, o outro tem que fazer. Eu não posso virar pra pessoa e falar, ai, olha aqui, daqui 30 dias você volta, porque quem faz a declaração está de férias. Isso também não pode acontecer, isso não existe. Se isso está acontecendo na sua escola, pais, o que que você tem que fazer? Primeiro, a gente procura o inspetor da escola. Quer dizer, nem o inspetor, vamos começar pela hierarquia correta. Primeiro, a gente procura o diretor da escola. Fala com o diretor, olha, eu estou precisando de uma declaração, está falando que eu só tenho que esperar uma hora, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui e tal. Se o diretor falar assim, ah, não, mas é assim mesmo, enfim, senta e espera, ou seja, não resolveu, porque isso é um absurdo. Você vai até a superintendência regional de ensino, SRE, se for de Minas Gerais, ou você vai até a Secretaria da Educação, procura um inspetor escolar daquela escola. Quem é o inspetor da escola tal? Ah, é fulana, tá, quero falar com ela ou quero falar com ele. Senta e fala, está acontecendo isso, cheguei na secretaria, a pessoa só faz declaração à tarde, né, e eu preciso dela de manhã, e aí e tal. Aí a inspetora vai na escola e conversa com o diretor e reorganiza a distribuição do serviço aí na secretaria, gente. Porque isso não pode acontecer, isso realmente é um absurdo. Certinho? Fica a dica. É isso aí, se tiver alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo que eu respondo pra você. Ou, é, ou nada. Um beijo no coração. Tchau.